Oi, bom dia! Pra você ligado na Globo, primeira decisão do futebol em 2016. Nós estamos aqui no estádio municipal do Pacaembu, em São Paulo, e vamos para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o mais tradicional torneio pra garotada do futebol brasileiro, e hoje nós temos na decisão o encontro São Paulo-Rio. Vai autorizar o árbitro, bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a decisão da Copa São Paulo, e vendidos, e o Flamengo tenta a primeira chegada com o Cafu pela direita. Dominou, trouxe pro pé esquerdo, grande drible, e fez o cruzamento, vai pra fazer a defesa, a primeira do jogo. Um jogador do Flamengo fica em posição de impedimento, só pra confundir a marcação. A falta é cobrada lá, pra dentro, desvio, não foi feito, o goleiro saiu, Felipe. Bateu mais um, esse mais venenoso, e ganha uma terceira. Jogando bola dentro da área, buscando o Viseu. Defesa do Corinthians teve dificuldade, Cafu bateu pro gol, espalma Felipe! É outra tendência internacional, né? O cara canhoto joga pelo lado direito, guardando os nomes pra ver se algum pinta. Olha aí que boa jogada fez, agora pra cima, legal! Tem a chance do gol, quando girou o Paquetá. Titulares, em 92, caso do giro baiano e piada. Aí o time do Corinthians chegando ao ataque, a torcida se levanta, sacode o Pacaembu, o time tenta a conclusão, e ela vai pro gol! 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 Gabriel Vasconcelos! Gol do Corinthians! O cruzamento pra área, o Gabriel dominou, girou, e fez tudo como um camisa 9 sabe e deve fazer. O domínio foi bom, a girada, o chute pareceu ter saído sem muita força, mas com uma precisão, dá uma olhada, o jeito que ela vai saindo do goleiro pra entrar na lateral da rede praticamente. Vai pro fundo do gol! Gabriel Vasconcelos, camisa 9, abre o placar pro time do Corinthians. São 19 minutos, 1 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. Mais na sorte, tenta arrancar do Tocantins. Boa bola! Boa bola! Gol! E um lindo gol de Matheus Pereira! Gol do Corinthians! Tudo bem que deu sorte no começo da jogada com a tabelinha sem querer. O passe do Tocantins e a pancada, apaulada, um chute cruzado, sem pensar e com precisão absoluta de Matheus Pereira. Tava atento, tava no lance o Thiago, mas não dá pra ir buscar, nem a câmera resiste. Matheus Pereira, camisa 10! Faz o segundo gol dele na Copa São Paulo, faz o segundo do Corinthians na decisão, levanta ainda mais, sobe mais o som da torcida no Pacaembu. Bateu o Sávio e o Cafu, o Matheus Sávio saiu, o Cafu bateu, bola venenosa dentro da área! É, não, um atrapalhou o outro. O desvio de cabeça do jogador do Flamengo, bateu nas pernas do jogador do Flamengo, tiro de meta pro Corinthians. Aí vem o time do Corinthians, cruzamento feito pelo Matheus Pereira, a bola foi venenosa. Olha aí, como saiu bem pra jogada, o Tocantins, bola dentro com o Gabriel, dominou, bateu pro gol e chutou pra fora. Ah, além do desgaste, do cansaço. O Viseu tá ali no meio, recebeu, tocou, um bolão! Grande toque do Paquetá pro Viseu. É, na decisão não é gol pra perder não. Gol, todo mundo perde. Atacante só perde porque chega assim, ó. O Lucas Paquetá naquele passe de peito pro próprio Viseu. Vai pro arrebesso lateral o Flamengo. Tiago Enio jogou dentro da área, o desvio, ela ainda fica com possibilidade da finalização. Chutou pro gol o Cafu, mas chutou pra fora. O Flamengo jogou lá dentro, o Tiago, desvio feito. Matheus Sávio corre atrás, jogou a bola. Tenta um chute, houve desvio, foi escapeio. Escampeio pro time do Flamengo aos 37 minutos. Porque o Flamengo vem aí, vem com algum perigo lá pelo lado esquerdo. Recebeu o Matheus Sávio, a bola passou por ele e não chegou no Paquetá. Voltou pro Trindade, bateu pro gol! Espalma, Felipe! E como todo goleiro que faz uma defesa, fica cheio de moral, o Influpey que sai reclamando. E o time do Flamengo bate esse escanteio. Bola venenosa pra dentro da área, na chance do gol! O Bandeira deu o impedimento. O Bandeira demorou um pouquinho, mas depois deu o impedimento o Danilo Maniz. Na verdade só uma circunstância de lance. Escanteio cobrado pelo time do Flamengo, bateu lá pra dentro do gol! Gol! O Trindade, gol do Flamengo! Bateu o escanteio, o Matheus Sávio, bola vai fechada, a bola vai pra dentro da pequena área. Apareceu o Trindade livre pra testar firme, sem trabalho, pro fundo do gol! Matheus Trindade, camisa 8, o Flamengo faz o primeiro, são 4 minutos apenas da etapa final. Numa primeira jogada aérea, o Flamengo fez o gol, o Bandeira deu o impedimento. Na segunda, ela vem direto pra cabeça do Matheus Trindade, faz o primeiro gol dele na Copa São Paulo, o primeiro do Flamengo na decisão. Com esperança da reação do time, 2 a 1, fica aberta a final, vem pra jogada o time do Corinthians, chegou, bateu pro gol, mas com o Celos pega o goleiro Tiago! Boa defesa do Tiago, arrancada interessante, boa do Corinthians, pela esquerda! Foi pro lance individual, insistiu demais na jogada individual, prendeu muito, perdeu, dá chance do contra-ataque, dispara em velocidade, o Cafu se mandou lá pela direita, o time do Flamengo, olha a chance do gol, se bateu de primeiro, pode empatar o jogo! Gol! Matheus Sávio, gol do Flamengo! Uma arrancada a mil do Cafu, e a hora que disparou o Matheus Sávio, o Cafu foi esperto, olhou e teve o tempo, teve a visão e a precisão do passe, né? Botou na frente, pra não dar chance pro Guilherme e o marcador, e pro Matheus Sávio só chegar batendo, e ele ainda escolheu a chapa, o lado de dentro do pé, pra bater firme, preciso, tirado o goleiro Felipe, bola pro fundo do gol! Matheus Sávio, camisa 10, terceiro gol do Matheus na Copa São Paulo, com 8 minutos, o Flamengo voltou avassalador no segundo tempo e empata a decisão! Esse jogo sem ficar assim, meio no... Bom arremesso na tela, o Léo Príncipe cobrou rapidinho, olha a chance do Corinthians, Gabriel dominou na entrada da pequena área, volta a bola pro time do Corinthians, Matheus tocou pro Tocantins, Gabriel tem a chance de bater pro gol, houve o desvio e agora é escanteio! O goleiro do Flamengo, dá aquela quebrada no lugar do Sete Cafu, no time do Flamengo, cobrança de escanteio, vai lá em cima e conseguiu, não em cheio, batendo a bola ao goleiro Thiago, o time do Corinthians teve a chance e a defesa tirou! Temer tirou essa bola, acho que tinha endereço, hein? Não saiu bem não o Thiago, né? Ficou, vem de novo a cobrança de escanteio, olha o time do Corinthians tentando, conseguiu fazer bem o corte, o Kleber, voltou a bola pro time do Corinthians, Thiago! Aquela mão mais ou menos firme do cruzamento, foi firmíssima agora pra espalmar! De jogo parado, jogo quebrado, né? Bateu a falta lá pra dentro do área o Patrick, o toque de cabeça foi feito pelo Léo Duarte, a bola foi embora pela linha de fundo. 21 times já foram campeões da Copa São Paulo, o juiz mandou seguir! O Léo Príncipe chega, agora é no sufoco, bola pra dentro do área, cabeçada pra fora! Subiu o Gabriel Masconcelos, tocou de cabeça, tocou pra fora, o árbitro fica bem no meio do campo, olha pro relógio, espera mais um pouco, vem o Gabriel, faz a jogada, cruzamento feito e a bola vai embora pela linha de fundo. Os caras querem fim de jogo, o árbitro, como de costume, como de praxe, não vou encerrar o jogo num tiro de meta, eu espero a bola viajar, e aí sim, fim de jogo no estádio do Pacaibu! Terminam os 90 minutos, termina o tempo regulamentar da decisão. Dois para o Corinthians, dois para o Flamengo!